Sim, cara. Veja isso com isso em mim. E tu tens que ouvir-te mais uma vez? Eu quero a tua pedido para você. A gente quer ter uma boa ideia. Quando tivermos 70, vamos continuar essa cena. Se tiveres 70, eu tenho que digitar e digitar. Mas vamos. Muito bem. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Eu tenho muito feliz de me dar, mas estou a passar por assim. Eu estou a usar. Eu tenho muito feliz também já para ir a usar. Eu não estou a usar. Ok, fica também. É assim isto. Não, eu estou a comer a mão. Olha aqui. Este é bom. E como é que você está? É assim? Sim. Olha, se quiser, faz assim. É assim. Olha. Um deles tem que estar fixo. 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 Ele faz fixo. Olha. Eu furo assim. Eu pulo de um lado e prendo para outro lugar. Três tem fixo. Pronto, desde que funciona. Desde que consigues fazer fixo, você está fixo. Se não, olha. Olha. Olha a mão. Olha a mão. Está bem. Este não para ganhar a mão e os outros. Que mais? É que isto tudo era um camarão? Está bem? É um esticado? Hum. Também é um grande camarão. Eu ainda sei se é certo. Eu só comi um ou dois. Já não sei. Obrigado, meu amigo. Veja. Eu te sinto. Eu te sinto. Eu te sinto. Tô. Vendo a assiní-la. Eu te sinto. Não sei. Não sei. Acho que eu tenho de ver os chocs. Quando você você trouxe ou faz a gente cidade? Não. Não sei. Ou sei. Quando você comece a comer a assiní-la. A assiní-la. Não sei. É uma bebe. Sim. Hum. 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 É muito bonito neste tipo de massa. Por isso, a gente tem que ter pura, todo mundo próprio. Agora, a gente tem que ter pura, que é bem composta. Tudo que você tem que ter pura é massa fritável. Uma espécie de que faz. Uma espécie de que faz. Bem toque. Bem toque. Isso. Estão os trocês, mas... Vamos lá. 8 GB de papel, não é? Dá para uma horitada. Isso é um pouco. Bom, agora é que tuas me distante a arrefe. Hum... Pode ser que me toque o tomate. Eu gosto que me diz aqui fazer. Esta deve ter. A outra não. A outra tinha uma alugua. Este gajo em casa tem isso. Isso é bom. Mas não... Não é só a pessoa. Filtro para o marco? Sim. Na grande semestre dá para passar. Mas não é fácil. Mas não é fácil. Já senti os meus paixete. Não é. Não é fácil. E tens que saber qual é que é o marco lá dentro. E o rabo também tem que passar. Também. Tudo dá para passar. Mas não é mais fácil. Não é fácil. Ainda não é fácil. Ou para passar. Não importa. Eu não pedi uma mise ao suco. Porque eu estava pelas. E aí vai. E aquele nosso suco quiete. Estou um carro quieto. Como é que é que tu fixas assim, este e depois este? É assim, ou? Eu faço assim. Estás vendo? Este prenda e este empurra. Claro que tem que estar. Este e aqui e aqui. Está assim, este tipo este. Este prenda e depois os outros. Este empurra e depois os outros. Eu meto assim, meto aqui assim. Este faz de... Isso. Para fazer assim. Para além de empurrar o outro certo? Faço assim. Só que isto está tendo a ir para o lado. Não, não estás a fazer. Está a funcionar. Cada um desenvolve a métrica de... Isto não é a maneira correta. Não tem que ser uma regra chinesa. Está a funcionar. Estava a funcionar. Estava a funcionar muito a nice insect. Mas eu não vou partir os meus potes. Eu fosse fazer de pinça, tinha que partir o potes. Já me estou seco. Já me estou seco. Já posso seco. Tudo já. Estava a funcionar. Estava os secos, vais também me abandonar muitos. Isso. Estava seco. Estava muito isolado. Onde vocês? Eu quero ir a mexer lá. Não quero dizer... Olha que não percebi nada. Encontramos lá os três. Encontramos lá os três. Encontramos lá os três. Só que vocês, como já estão juntos, ou parcialmente juntos... O Japão, para mim, é uma coisa que não tem a respeito. Eu adico também a questão do espaço. A minha cara. A minha cara. A minha cara. A minha cara. Mas, desde que eu estou de Espanha, o Espanha, que é uma panca pelo Japão do Carácter. Mesmo, a panca… A pôe é toda, a gente que adora os cargas do Japão, o domingo, o doutor e outros. Ali estão-se. Organizam viagens e vão para grupos e eu para dois organizar. Eu se tivesse escolhido o que íes para viver, pelo grupo, conheço, Suíço, o Japão e o hospital. Eu estava a pensar em que o pessoal se calhar passava os tempos. Mas se calhar não, o pessoal estava lá... Estava a pensar em um ônibus ou dois. Um ônibus ou um ônibus. É como um canadar, mas imagina, com o calor e o pessoal a ser mais fixe. Porque tem mais calor, sabe? Mas... Não estou frio. Aqui o pessoal é mais frio, sabe? É mais... Não a seja, mas a gente tem lá que o gesto é mais fixe. Mais... Mais aperto. Tem um... Tem um accent engraçado. É. Boa! Tu... Quando pedes uma cena, eles dizem... Em vez de dizer... Mas tu faz uma expressão que é normal e quando pedes uma cena... Tu... Mas é algo fácil. É o que eles dizem quando tu...